Fala galera aqui que está falando de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brasfoot 2 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente vai mais ou menos não fomos muito bem galera é isso aí Se inscreve no canal dos parceiros aí com vocês que não são inscritos, divulga suas amigas para galera aí Conhecer aqui também o canal galera se ele também quiser jogar aqui no Brasil inscrito pode deixar nos comentários aí que seu nome e sua posição de que você joga de jogador galera é isso aí Agora aqui ó nesse vídeo aqui a gente vai jogar aqui ó pela Copa do Brasil a gente vai pegar a equipe do Goiás aqui ó que está ali amostrando aqui eu não sei ó aqui ó aparece aqui Aqui ó vai ser aqui contra o Goiás o primeiro jogo vai ser fora de casa o segundo jogo vai ser dentro da nossa casa então aqui a gente só está precisando não sofrer Eu acho difícil a gente vai provavelmente levar um golzinho que é na casa deles a gente provavelmente fizer um golzinho na casa deles Ia ser muito bom pra gente a gente ia voltar muito bem lá de lá Bora botar aqui nosso time titular aqui ó deixa eu ver o que a gente pode fazer Eu estava pensando em botar aqui com 3 zagueiros porque a gente tem 3 zagueiros muito bons A gente tem aqui os dois laterais também aqui vem jogando bem nosso meio campo também ó tá muito evoluído tá evoluindo a cada dia mais aí nosso ataque também até não se reserva De reserva até o reserva aqui não fica pra trás também não ó Pai ó K1 tem 40 tava no dia desses esse K1 aqui tava com overall parece que foi 38 Se não me engano foi 38 já tá ali com overall 40 ali esse Abelardo Júnior também a mesma coisa tá evoluindo demais aqui nossos jogadores Bora ver o que a gente pode fazer ó esse Igor Matos toda vez eu vou colocar ele tá fazendo um gol Mas vou deixar ele aí no banco nesse jogo Yuri Emanuel José eu vou deixar assim o time Vou deixar aqui de vermelho fora vizinho consegue sair de lá com pelo menos um golzinho fazer na casa dele O jogo 0 a 0 vai ser muito bom não mais a gente tem que fazer gol pra ficar com a vantagem na casa deles E esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do gol e essa ali ó 0 a 0 gol da janela começou muito bem A gente tem uma sorte já fez ali o que a gente tava precisando é fazer um gol na casa deles Se a gente sair daqui com essa vitória ia ser muito bem a gente já tá um bom caminhão andado aí Já para a próxima fase aí da Copa do Brasil Deixa eu ver ó a gente tá indo muito bem no jogo então a gente não tem muito o que fazer Então vamos pro segundo tempo vamos aí a gente conseguiu um empate ali com o Jean Jean o que foi Jean? Jean Carlos ali fez o gol de empate Bora fazer uma mudança aqui na laterais Tira aqui Vitor Miranda que está muito cansado Vou botar aqui ó Nelson correu vou mandar aqui de lado aqui E vou deixar assim ó vou deixar assim Vamos pro restante desse segundo tempo é esse aí Vamos que vamos ali 1 a 1 nossa conseguiu virar o jogo ali Aqui do Goiás consegue fazer mais um golzinho Empatamos ali novamente A gente conseguiu a vitória ali Muito boa contra a equipe do Goiás a gente já vai com uma boa vontade para o jogo de volta Agora vai jogar aqui ó pela Brasileirão aqui contra a equipe do América Mineiro Nossa eu nem lembro se eu mostrei os jogos para você Eu nem lembro aí acho que eu não mostrei não foi lá não mostrei A gente pega e pegou o Goiás vamos pegar a equipe do América Mineiro Depois fazer o jogo aqui de volta contra a equipe do Goiás e depois vem o Náutico aí Pela Série A do Campeonato Brasileiro Então vamos que vamos aí contra a equipe do América Mineiro Bora tentar essa vitória Bora tentar essa vitória aí A gente está aqui ó a gente está aqui em décimo primeiro colocado ali com 18 pontos Bora ganhar esse jogo que a gente vem caindo muito aí na tabela Bora acho eu vou deixar essa mesma informação Jogo muito bem fora de casa lá contra o Goiás Bora ver se ele continua com essa mesma pegada Só vou mandar aqui ó botar aqui esse Nelson Correa E vou levar aqui como opção esse Yuri aqui para colocar no segundo tempo Deixa eu dar uma descanso aqui a Vitor Santos ali Deixa eu ver mais quem pode mandar aqui mais o meu campo Temos esse Bruno Valente um pouco ali também né cansado Então vou começar aqui com esse Rafael aqui e vou levar chover Ah a gente não tem outro Valente aqui para levar aqui como opção né Não temos então vou deixar assim o time Vamos ali para o jogo contra a equipe do América Mineiro Tá bom então vou começar aqui o primeiro tempo com o Felipe Santos Deixa aqui pelas laterais aí tá certo É isso aí vamos que vamos ali contra a equipe do América Mineiro Isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do América ali ó Jogando no estádio ali do Interfila ali Bora tentar aqui essa vitória aí Porque a gente vem muito mal aqui no Campeonato Brasileiro Apesar da gente tem uma vitória ali contra o Goiás ali Na Copa do Brasil a gente vem vindo muito bem 100% na Copa do Brasil Mas na Série A gente não vem jogando bem A gente não vem jogando bem na Série A Apesar de vocês estão vendo aqui ó A gente soltou ali 44% das bolas contra 56 deles ali É um chute A gente só deu um chute e um só ali a mais que eles Mas a gente não tá bem A gente não tá bem no Brasileirão Olha não tem ninguém cansado aqui no nosso time Bora pro segundo tempo Bora pro segundo tempo Sério a gente consegue fazer o museu lá Felipe Santos entrou muito bem Entrou e fez o gol ali Bora fazer uma mudança chover no meu campo aqui Não, o Luiz Santos tá um pouco cansado Mas não vou tirá-lo Vou tirar aqui chover Esse cartinho Vou botar K1 Vou botar K1 Aqui no meu campo Será que ele estaria certo K1 aqui no meu campo Bora ver se vai dar certo Que eu vou até aqui Mudar de lado aqui com o Leandro Oliveira Vamos aí parecer a gente do jogo 1 a 0 ali contra a equipe do América Mineiro Vaca Pau O jogo é assim Não consigo usar sua vitória aí Nossa pensei que ia perder Acho que começou mal ali o jogo Entrou bem aqui ó K1 entrou bem Tá jogando muito aqui Ricardinho Mas eu tirei ele já pensando no jogo Contra a equipe do Goiás Cara parece que ele vai fazer o jogo de volta hein Pela Copa do Brasil Nossa tá jogando muito bem aqui Nosso goleiro Jadis ali Vem agarrando muito aí nos jogos Bora pegar agora aí Equipe do Goiás É jogo de volta hein Pela Copa do Brasil Bora A gente tem um desfoque Tem um desfoque A Bruno Belen está ali com 3 cartões Nossa E eu pulpei ele galera Eu pensei que ele Ele estaria no jogo Para jogar contra o Goiás E eu pulpei ele no Brasileirão Mas beleza Eu vou deixar aqui mesmo aqui Rafael Oliveira Jogou bem no último jogo Bora ver aqui ó Bora ver como é que ele foi Foi muito bem lá ó 7.8 Jogou muito contra a equipe Do América Mineiro Bora para esse jogo de volta Bora botar aqui ó Vou mudar aqui a zaga Vou botar aqui o Matheus Eduardo E vou botar aqui o Manuel José aqui Mudar os dois zagueiros Eu tava revezando Eu disse a vocês Bora botar aqui de volta Volta aqui ó Volta aqui Vitor Santos Para a lateral Vou tirar Deixa eu ver Esse euro Vou deixar esse euro aí no banco Sem um tempo eu posso colocar ele lá no jogo Deixa eu ver João Vitor Vou deixar aqui no banco Não vou levar esse João Vitor Que ele é pela direita Deixa eu ver mais aqui ó Guilherme Moura Deixa eu ver Deixa eu ver A gente pode levar o meu campo A gente não tem meu campo aqui Para colocar ele no meio Vou ter que ter aqui Deixa eu ver É não tem muito o que fazer não Galera Eu vou levar esse lateral aqui Pronto Vou deixar assim Vamos que vamos ali Contra a equipe aí do Goiás É Felipe Santos Jogou muito Então vou deixar ali um jogo também Contra a equipe do Goiás Vamos que vamos ali contra eles E é isso galera Vamos que vamos ali contra a equipe do Goiás Olha eles começaram muito melhor que a gente Uma zero ali ó Ramires Fazer uma zero a gente Tá no agregado Ali tá a quatro Nossa ele expulsou aqui Matheus Atuato Nossa E já ficou ruim pra gente né Já ficou muito ruim Porque ele com a menos em campo E o jogo praticamente empatado ali Pra cá regulamentar Mas a gente tá com a vantagem Porque a gente fez três gols na casa dele Bora botar aqui ó João Vitor Vitor Aqui na zaga Aqui no lugar aqui Felipe Santos Vou deixar aqui pelo meio Aqui ó Aí vocês vão que vão aparecer Tanto do jogo Contra a equipe do Goiás ali 1 a 0 Pra eles Bora A gente não pode perder esse jogo A gente não pode perder esse jogo Deixa eu ver aqui no meu campo Tá certo Tira aqui ó Vou tirar aqui Vitor Vitor Miranda Vou botar aqui Nelson Corrêa aqui Tem marcação né Deixa eu ver aqui ó Se não me engano tem marcação Tem cruzamento de marcação Bora tirar aqui ó Tá aqui de lado os dois Vamos aí para esse restante do jogo 1 a 0 ali Para a equipe do Goiás A gente consegue um empate Ele corrigadinho A gente consegue a classificação aí Estamos aí na próxima fase da Copa do Brasil Bora ver contra quem a gente vai jogar né galera Bora ver aqui contra quem a gente vai jogar aí Pela Copa do Brasil Bora ver aqui ó Copa do Brasil Vamos pegar a equipe do Internacional E pela Copa do Brasil Pelas oitavas de finais A gente chegou até as etapas de finais Temporada de passagem aí Não foi muito bem na Copa do Brasil Até que a gente tá indo muito bem aqui Nessa temporada Bora tentar esse título aí Bora pegar agora a equipe do Náutico aí Pelo Campeonato Brasileiro O Náutico não tá na lanterna do campeonato aí Bora tentar ganhar esses três pontos E subir mais um pouco aqui na tabela galera A gente vai ali ó Pra 24 pontos ali Se a gente ganhar para a equipe do Náutico Então vamos aqui Vamos aqui pro jogo Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui na nossa equipe Deixa eu ver aqui como é que foi o desempenho aqui Desse Rafael Oliveira aqui no jogo Contra a equipe do Goiás Aqui ó Rafael Oliveira Nossa foi mal hein 3.6 Deixa eu ver se Felipe Santos Nossa 3.8 Qual foi o outro que eu mudei galera Eu não lembro o que foi que eu mudei Mas só foi esses dois mesmo Sim os dois zagueiros Nossa eu acho que os dois zagueiros Foi muito ruim galera Foi muito mal também ó 5.3 Cadê que foi expulso aqui ó Mateus 3.7 Foi mal demais aqui nossos dois zagueiros A gente vai botar aqui nossos dois zagueiros Bota aqui João Vito Bota aqui Felipe Gabriel aqui Deixa aqui Mateus aqui no banco Como opção Para esse segundo tempo Na sua correta Certo Vou tirar aqui Felipe Santos Vou botar aqui Manuel Oliveira Patrick Tá Deixa eu ver como é que foi Patrick No último jogo Cadê Patrick Patrick Foi 6.7 no jogo Eu vou tirar ele também Vou botar aqui Abelardo Júnior Já vou pra quase mudar o time todo aqui Mas não era pra tá fazendo isso Porque a gente conseguiu a vitória né A gente vem de vitória nos jogos hein E time que ganha não se mexe Mas aí eu tô mexendo agora Tem efeito que dá certo hein Eu tô tendo jogadores que não atuou bem No último jogo Tomara que dê certo essa mudança Bora tirar daqui também Rafael Oliveira Vou botar aqui Cadê Cadê ele É Bruno Belen aqui Vou botar aqui Bruno Belen Vou tirar aqui esse Nelson Correa Não vou tirar esse Yuri Tirar esse Yuri aqui Bota esse pra cá Esse pra cá Esse aqui pra cá Pronto Deixa assim Agora sim Vamos que vamos ali contra a equipe do Náutico Jogando fora de casa lá na casa deles Que é na Arena Pernambuco Deixa eu ver Vou deixar assim Vamos que vamos ali contra eles E esse galera funk Vamos ali contra a equipe do Náutico Na Arena Pernambuco ali Zero a zero Por enquanto Bora Tinga A gente não vem jogando meu campeonato Mas bora começa a nossa Começamos mal ali Levando gol Para a equipe do Náutico ali ó Alisson faz um a zero Para a equipe deles Tá um jogo totalmente liberado ó 50% do posse Bora pra cada lado ali Deixa eu ver ó Não é só tá aqui Não consigo fazer gol Mas não sei se eu continuo assim Não sei Eu tava pensando em tirar a Pelado Junior Vou deixar mais um pouco aí ó Vou deixar Dar mais uma chance ali Vamos pro segundo tempo ali 1 a 0 Para a equipe do Náutico Tem um pênalti pra gente Bora botar aqui ó Manuel Oliveira Ou a Pelado Junior Finalação em velocidade Finalação em Dible Vou botar aqui ó Vou botar aqui Ricardinho bora Bora ver se Ricardinho ali Faz um a zero ali Para a gente Ricardinho tem uma bola ali Bate com força E tá lá dentro Belo gol Gol da equipe do Intervila ali Ele consegue a nossa divisão Mais um golzinho ali ó É não estamos indo aí Bora tirar aqui então O ataque Patrick Campo E bora fazer uma mudança aqui Na laterais Vou tirar aqui esse Vitor Miranda aqui ó Só que esse Nelson Correa Bora aparecer as tentas do jogo ali 2 a 1 ali para a equipe do Náutico Era pra gente estar ganhando esse jogo Ele consegue um empate Falar aqui novamente com Ricardinho Mas a gente não consegue a vitória É Não jogamos bem esse jogo Era um jogo para a gente conseguir esses 3 pontos aí Não conseguimos fazer esses 3 pontos E levar para casa esses 3 pontos aí galera Não conseguimos E aqui galera No próximo vídeo aí ó Tem Copa do Mundo aí Nossa galera Não fiz nossa convocação em A gente vai ter que jogar aqui ó Com o nosso time do Intervila aí Eu pensei que ia ser uma Alguma amistoso Ou convocação para algum amistoso Mas não Era para a Copa do Mundo E a gente não convocou Nosso time A gente tá aqui ó Nossa equipe do Intervila aqui Bora ver se ele consegue Chegar pelo menos E passar da fase Bora ver aqui Nossa fase de grupo Cadê A gente tá aqui ó Aqui ó Nossa que grupo é esse Rússia Uruguai Brasil e Japão Nossa galera Só pedreira A gente conseguir aqui Passar dessa fase aqui Ia ser muito bom ali Mas Pra gente conseguir chegar na final Vai ser muito mais difícil Com esse elenco aqui A gente não tem mais como fazer convocação Então a gente vai ter que jogar aí ó Jogo da seleção Não tem mais Como a gente fazer convocação A gente vai ter que jogar com essa equipe aqui Então no próximo vídeo aí Vem dizer Copa do Mundo dos inscritos Galera Copa do Mundo dos inscritos A gente vai jogar aqui Contra Uruguai Vai ser aí no próximo vídeo Bora ver aí Só vai ter Copa aqui Só vai ter jogo da Copa aqui No próximo vídeo Provavelmente Bora tentar conseguir Essas 3 vitórias aqui Nessa fase Eu não sei se tem jogo de falta Aí É só tem 3 jogos Só tem 3 jogos Aí já no próximo vídeo Já vai saber Se a gente vai passar Ou não vai passar Para a próxima fase aí Da Copa galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social galera Pelos seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau